Se tem uma coisa que está incomodando a população de Pindaré, é a falta d'água. Nesse exato momento, se você for em alguma casa, já são 11 da manhã, e entrar numa residência que é abastecida pela encarnação da Caema, você vai ver que não tem água. Mas o grande problema é que, enquanto falta água nas torneiras das residências, sobra desperdício nas ruas da cidade. De acordo com os moradores, já há quase um mês que esse vazamento está aqui. Essa é a encarnação que leva água para essa igreja, para essa igreja evangélica. A pastora da igreja já procurou a direção da Caema, os vizinhos aqui já procuraram a direção da Caema, que disseram que iriam resolver o mais rápido possível. Só que esse rápido possível foi passando, virou uma semana, virou duas semanas, já virou três semanas. Esse mais rápido possível está chegando na quarta semana. Agora imagine, noite e dia, desperdiçando noite e dia, essa quantidade de água. E tem um problema ainda maior. O pessoal da igreja aqui, tem colocado uns tapumes, esse pedaço de concreto, algumas tábuas aqui, para evitar de uma criança, um acidente, uma criança cair aqui. Porque se você observar, eu vou colocar minha mão aqui, Jonathan, pega a imagem aí. Para a gente perceber aqui a profundidade que está isso aqui. Olha só o tamanho, o tamanho e olha só a profundidade. Uma criança cair aqui, e aqui vai embora. Olha só. E aqui, em toda a área aqui, esse tamanho aqui, cabe uma criança brincando. Então, além do desperdício de água, risco a uma vida. Se uma criança aqui nessa igreja, os pais vêm com os filhos e uma criança por descuido, vizinhos aqui, há crianças nas residências aqui próximas ao local desse vazamento. E parece que a Caema está fazendo vista grossa para esse problema. É uma situação que incomoda bastante. Como é que a senhora se sente vendo esse desperdício de água aí? A gente se sente bem, porque a pessoa está em casa, né? Faltando na casa da gente. Em casa falta, mas na rua está desperdiçando. Está desperdiçando. É triste, né? Tristeza. É um desperdício de água, né? Para a gente. Porque aí fica a água se estragando, a pessoa sem ter água em casa, né?